Nesse vídeo, o meu objetivo é encontrar alguns itens do Minecraft na vida real. Basicamente, eu vou passar por um parkour no Minecraft e esse parkour vai me dar alguns itens aleatórios e eu tenho que dar um jeito de conseguir eles na vida real. Bom, eu tive até que craftar ferramentas de ferro pra poder coletar os itens desse vídeo. Então, será que eu consegui coletar todos os itens e como será que vou encontrar o diamante do final do vídeo? Assiste seu final pra descobrir, se inscreve no canal pra gente bater 3 milhões de inscritos e bora lá! Beleza, então eu já tô aqui no nível 1 do parkour, né mano? Como eu disse, vai ser um parkour que eu vou ter que ir chegando nos ejetores. Olha, lá tem um ejetor e lá vai dar algum item aleatório que pode nos proporcionar aí muita alegria ou não, dependendo do que eu vou ter que buscar na rua, né mano? Então, olha só, véi, vamos pular aqui. Vamos pular aqui, mano. Tá, tá tranquilo esse parkour aqui, véi. Beleza. Como eu tava dizendo, esse mapa aqui de parkour, mano, ele é... Ai, calma. Ele é um mapa diferenciado, tá... Uh, garoto! Você tem que interagir com o mundo pra poder pegar ele e, mano, estou aqui... Ah, mentira, véi. Mentira que eu caí, mano. Eu escolhi o mapa de parkour por quê? Porque o parkour vocês sempre gostam, tá? Vocês sempre assistem os vídeos de parkour. Porque não seria legal só o vídeo buscando os itens na vida real, né? Então, vocês têm que ver primeiro ele no Minecraft. E o primeiro item, eu não sei, véi. Tomara que venha, sei lá, diamante. Tô brincando, mano. Então, tá, mano, vou fechar os olhos porque eu não quero ver o que que tem aqui. Peraí. Fechei. Ai, meu Deus, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Nem ferrando, mano. Tá, aí, deixa eu continuar o mapa. Eu tenho que terminar a fase, mano. Senão não vai valer, véi. Calma. Aqui. Boa, garoto. Tá, agora dá pra vir pra cá, pra cá, pra cá e pra... Ah! Não! Boa, difícil nada, difícil nada. Não tem nada difícil pro geléia. Só porque o geléia bobeou aqui, ó. Bobeou e... Terminou, mano. Aí, galera, tamo indo lá agora buscar a terra, né? Já tô indo ali pro carro. E eu tô indo pro carro porque aqui onde eu moro exatamente não vai encontrar. Então, ó, já tô com o potinho aqui pra guardar a terra. E, mano, vambora buscar isso aí, véi. E pra próxima fase. Ó, galera, já tamo aqui no lugar. A gente veio aqui num lugar bem diferente pra mostrar pra vocês. Olha aqui o terreno, ó. É uma trilha que tem aqui na cidade. Eu vim em outra cidade pra gravar esse vídeo pra buscar a terra. Beleza, mano. A gente já tá aqui, então. Eu vou pegar o potezinho aqui, ó. Esse aqui é o pote e... Eu peguei um pote porque ele é meio quadrado. Aí vai parecer um bloco de terra, mano. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó, vou pegar aqui desse lugar que tá mais... Coisadinho, assim, ó. Deixa eu arravar. Vamos botar aqui a terra. Ai, meu Deus. Beleza. Aí, ó. Aí, ó, mano. Bloco de terra já tá guardado aqui. Deve ter umas minhocas aqui, mas não tem minhocas no Minecraft. Então, vamos fingir que não tem, né? A gente vai ter que voltar lá pro parkour e ver o próximo item que o jogo vai nos dar pra gente buscar aqui, mano. Então... É, galera. Depois de uma longa jornada atrás de terra, tamo de volta aqui. Mentira, tinha terra ali no quintal, velho. Não, tô brincando. Eu moro em prédio. Não tem terra no quintal. Esse nível aqui é o nível 2. É um nível um pouco mais complicadinho, ó. Ele envolve pistões aqui. Mas eu já estou profissional, mano. Porque, obviamente, eu sou pro player aqui, mano. Ó, agora eu tenho que pular pra ali. Eu sou pro player aqui, mano. Ó, aham. Então, né, velho. Como eu tava dizendo... Vamo lá, velho. Agora vai, ó. Mano, esse sparking pistão é muito louco, velho. Não, velho. Tem que pular. Mas eu não consigo pular, velho. Calma. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Boa. Ganhei o efeito. Cai aqui embaixo, velho. Parece que fica caminhando lento. Olha. Olha o lábio. Como é que faz isso? Calma. Garoto, boa. O ejetor tá ali, mano. Tranquilo, tranquilo, velho. Acho que aqui é só ir direto aqui, ó. Mentira. Tá, dá pra subir aqui, velho. Que susto, mano. Susto, velho. Aí, garoto. Aí, garoto. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Flor. Ok, ok. Interessante, interessante. Dá pra gente buscar uma flor, mano. Beleza, mano. Tamo aqui agora, no lugar aqui, onde eu consigo a florzinha, velho. Essa aqui pode ser a flor. O objetivo é encontrar, então. Não vou tirar ela. Não tem porquê tirar ela daqui. Mas conseguimos encontrar uma florzinha aqui, ó. Vamos. Ah, eu não sei se tem cheiro ou não, mano. Olha que linda, mano. A florzinha aqui. Tem várias, né? Ó, aqui tem uma que já tá meio morta e tal. Mas não vamos tirar. Não tem porquê. Então, conseguimos. Foi mais rápido esse objetivo aqui. Dá só encontrar a flor. A gente só precisou andar pro outro lado da cidade. Mas tá tudo bem, velho. Ok, mano. Olha só. Ganhei uma enxada pra essa fase aqui. Sendo que a gente acabou de caçar de carpi, né? Com a enxada. É uma flor. Mentira, a gente não usou uma enxada. Mas consegui aqui a enxada, mano. E onde é que tá o lugar final, velho? Tá, deve tá ali pro outro lado. É o seguinte. Essa enxada destrói fungo do nether. E o jogo falou aqui. Água é escassa. Use bem. Ok, ok. Será que vai ter alguma coisa a ver com essa fase? Tá, eu consigo destruir. Boa, eu consigo destruir. Isso aqui com a enxada, ó. Nossa, velho. Tá, vamos. Requer a poção de salto. Pera, como assim? Ah, vou ter que fazer uma poção de salto, velho. Eu vou precisar matar o coelhinho. Eu ganhei pé de coelho pra fazer a poção de salto. Tadinho do coelho, velho. Essa água é escassa. Use bem. Beleza, eu preciso de um frasco agora, mano. Vamos subir. E caramba, mano. Esse parkour aqui não é só um parkour. É um parkour com missão, velho. Ah, o frasco. Boa, mano. Tá. Ah, não tô mudando de queda. Eu preciso pegar uma água, colocar aqui e colocar isso aqui. Terminou, terminou. Agora a gente bota o pezinho de coelho. Aí, ó, mano. Super salto, beleza. Agora sim, mano. Eu tenho que vir pra cá, vir pra cá. Vim pra cá, vir pra cá, pra cá, pra cá. Tomar a poção de super salto. Eita, eu ganhei um efeito aqui, velho. De super salto, né? Infinito. Beleza, mano. Vou apertar aqui, então. Só esvaziar o inventário aqui. E vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caraca, veio outro frasco, mano. Tinha um frasco e veio outro frasco. Ou seja, o item que a gente tem que caçar agora... Ai, calma. É frasco. É isso, mano. É isso, velho. Conseguimos indo pro nível 4. E... Meu Deus, eu tô ganhando ouro. Nossa, tá, mano. Vamos lá conseguir o frasco. Vai dar muito trabalho pra conseguir, eu tenho certeza, velho. Então, beleza, mano. Já estamos aqui, né? Um lugar muito longe. Tivemos que andar a cidade inteira pra encontrar isso aqui, velho. A minha geladeira, velho. Saí do quarto e vim pra cozinha. Não foi uma geladeira que apareceu no jetor, tá? Foi uma garrafa. E temos aqui uma garrafinha de água. Na verdade, lá não tinha água, né? Mas eu não vou jogar fora a água. Não tem porquê. Só vou tomar uma minha. Beleza. Depois de uma grande busca. Uma imensa, um trabalho gigantesco atrás de frasco de vidro. Estamos aqui com mais uma fase. E essa fase aqui, mano, tá ficando... Cada vez vai ficar mais difícil os itens, ok? É, essa aqui promete ser difícil, mano. Eu vou fazer aqui a picaretinha já, que com certeza é uma picareta que a gente tem que fazer. Tá escrito aqui. Pico picador. Vamos ver, velho. A gente tem que quebrar os detritos ancestrais. Se não tem sentido das razões, sei lá o quê. Tá, cadê o ejetor, mano? É em L também, igual a fase anterior, velho. Eu escolhi esse mapa aqui, porque todo parkour, geralmente, é só parkour. É só pular, 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 pular e fica meio chato. Mas mesmo assim, vocês gostam. Então, esse parkour que tem que fazer o objetivo, eu tenho quase certeza que vocês vão se amarrar, velho. Então, ó, vamos pegar aqui os negócios e... Peraí, cadê o ejetor? Será que tem que passar? Essa fase não tem? Não tô vendo os ejetor, mano. Mas é o seguinte, como eu tava dizendo, esse mapa aqui, eu escolhi por causa... Que tem que fazer coisas ao invés de só ficar pulando, né? E, cara, eu tenho que acertar. Peraí, eu não posso pular ali sem encontrar o ejetor, velho. Já explico pra vocês o que eu ia falar. Mano, fica aí. Ah, eu caí, mano. Ah, tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira, velho. Grades de ferro, mano. Calma lá que eu tenho que completar esse parkour de novo antes de buscar, de procurar grade, mano. Como raios que eu vou encontrar grades de ferro? Tenho até que pensar como eu vou encontrar, mano. Porque eu não sei. Mas, olha, aqui eu já estou correndo. Já vamos completar aqui essa fase. Tranquilinho, tranquilinho. Boa, boa. Conseguimos as grades e completamos. Nível 5, mano. Nível 5, aparentemente, é The End e tem Shulker. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Então, cara, vamos buscar aí... Como que... Cara, vamos ver, vamos ver, velho. Assiste aí. Então, beleza, cara, a gente está aqui agora, finalmente, na parte da grade de ferro. A gente está andando muito, não estou mostrando muito esse processo pra vocês. Mas, beleza, olha só. Aqui está a gradezinha de ferro. E ali em cima tem mais um pouco... É mais parecido do que a do Mine ali, mas isso aqui é ferro. É uma grade, é um corrimão, né? Então, basicamente, completamos aí a conquista da grade. Conseguimos encontrar a grade, mano. É, galera, conseguimos as grades aí, mano. Vamos lá. E buscamos... Buscamos não, a gente não está buscando. Só estou mostrando os negócios. E, cara, essa grade, mano, foi uma ideia genial, hein, velho? Você estava esperando o quê? Que eu ia pegar... Peraí que tem os bichos me pegando aqui, velho. Tem os bichos me pegando aqui. Mas a gente conseguiu a da grade. Agora vamos completar esse parkour aqui, mano. Tá, eu estou ouvindo shulker e abelha, mano. Os shulkers eu acho que não me atingem, tá? Porque eles não estão me atingindo, né? Cara, eu vou pular. Será que eu tenho que usar a bola de shulker pra me atacar, velho? Muito aparentemente sim, mano. Porque olha só. Não, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, calma, é só pular aqui, velho. Vambora. Eu vou falar de novo, que eu comecei a falar e não terminei. Mas o primeiro vídeo sobre esse tema aqui de coisas do Minecraft na vida real, vocês simplesmente amaram, velho. Que foi o de comida, né? Foi parar top 1 em alta geral. Como é que sai daqui? O que eu faço da vida? Será que isso aqui pode me acertar? Ou será que eu tenho que ir pra lá? Não, não tenho que ir pra lá. Dá pra vir pra cá. Será que isso aqui faz parte da fase? Vamos ver, velho. Ah, eu caí tudo, mano. Que burro, velho. Os negócios de shulker não estão me acertando, velho. Não, mas eu não precisava ter feito isso aqui. Era só ter vindo pra cá direto. Ué, mas aí eu tô perdido, velho. Como é que eu não posso cair ali? Opa, o que é isso? Pluma de angel. Seleciona o ca... Aqui. Tá, pedra. Pedregulho. Pedregulho é fácil, velho. Consegui passar essa fase aqui. Cara, isso aqui é legal, velho. Olha aqui. Que maneiro, mano. E dá pra cair. Beleza. Eu acho que eu consegui, velho. Acho que eu consegui. Então, basta nós buscarmos pedregulho. Vamos buscar pedregulho. Beleza, mano. Ó, a gente tava andando por aqui, pela cidade. Acabamos encontrando, finalmente, as pedrinhas, beleza? Aqui tá o pedregulho. Eu acho que é isso, né? Não tinha muito o que mostrar. Tá passando vários carros e caminhão aqui, negócio, fazendo barulho. Mas, basicamente, é isso, mano. Conseguimos aqui o pedregulho. E eu não vou levar pra casa porque tá muito sujo, mano. Vamos lá pro próximo item. Ok, manos. Conseguimos aí o pedregulho. Não foi nada difícil. É só sair na rua. Qualquer lugar tem pedrinhas. Então, eu considerei como pedregulho, né? Mas, tá na hora de a gente continuar esse desafio aqui. Tô no lugar aqui de água. O mapa falou pra eu cuidar com a água. E eu tenho um arpão. Acho que eu já entendi. Acho que eu já entendi, véi. Ai. Hum, não pode cair na água. Cara, esse aqui tá prometendo ser difícil, hein? Esse aqui tá prometendo ser difícil. Uh! Boa, garoto. Consegui vir pra cá. Nossa Senhora. Não, véi. Caramba. Isso aqui vai ser impossível, mano. Uh! Aí, garoto. Aí, garoto. Ai, eu não acredito que eu caí tudo isso, velho. Não tem como voltar pra lá. Tem sim, tem sim. Nossa! Nossa! Não é o parkour que a gente precisava fazer, mas eu fiz bonito, hein? Boa! Será que eu tenho que empurrar isso aqui? Pra onde que eu tenho que ir? Calma, tem um ejetor no negócio. Tá. Eu empurrei alguma coisa aqui. Será que eu tenho que ir pra ali? Ah, eu vou pra ali, mano. Eu tenho que ir pro ejetor, né? Ah! Eu não consigo. Não dá pra pular nessa altura aqui. Deixa eu ver. Não dá. Nem a pau que dá pra pular ali, véi. Hum, moeu tudo agora. Eu vou ter que voltar. Ah, mas o que que acontece se eu ir pra ali? Acontece nada. Acontece nada. Eu tenho que... Pera aí. Será que eu consigo ativar daqui? Ah! Ok! Consegui pegar o item que a gente vai ter que buscar no final desse round. Ué! Como é que agora deu? Ah, mentira que dava o tempo todo e eu só fui burrinho mesmo. Ah, véi. Eu sou burrinho. Era só apertar aqui, ó, véi. Tá. Não! Mas eu tenho que terminar, véi. Dá pra ir pra cá, véi? Nossa, eu viajei na outra rodada ali. Eu não sabia que dava pra ir pra ali, véi. Uh, boa! Tá. Pra cá. Agora eu jogo ali. Recarrega. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Uh! Será? Não! É pra lá, ó. Não, mas eu usei aquilo ali pra vir pra cá. Como que eu vou pular ali, véi? Não existe essa possibilidade, mano. Será que existe, véi? Nossa, existe? Caraca, mano. Boa, boa. Tá, então, agora, próximo passo é onde? Meu amigo, tinha que acertar aqui, né? Meu Deus. Tá. Nossa, dá, véi. Que isso? Que isso? Que isso, véi? Vambora! Tá, mano. Agora eu quero fazer a pá. Só que eu vou no Minecraft, a gente não consegue brotar pra do nada, né? Como veio lá do ejetor. Então, vamos fazer a sobrevivência aqui, ó, mano. Agora eu sou o Steve, ó. Gelé entrou no jogo. E, mano, vamos socar a madeira, né? Vou bater de verdade, senão minha mão vai quebrar. O Steve é muito forte. Opa! Tá aqui os gravetos, mano. E, beleza. Agora, a gente precisa da barra de ferro, mano. Então, eu acho que a gente vai precisar dar mais uma minerada em algum lugar e buscar essa barra de ferro. Então, vamos ali, mano. Tá, olha só, mano. Eu tô vendo aqui um negocinho brilhando, véi. Deixa eu ver se eu encontro com ferro aqui, porque mineral não tem picareta, né? Eu não consegui fazer uma picareta agora de madeira, véi. Ah, mano, encontrei a barrinha de ferro, véi. Agora dá pra gente fazer a nossa pá. Então, vamos lá pra crafting table. Vamos juntar os gravetos que estão ali e as nossas barras de ferro e vambora, mano. Beleza. Eu vou pegar aqui a barra de ferro no meu inventário. Meio tô aqui com os gravetos e a crafting table tá ali, ó, mano. Agora, vamos fazer o seguinte. A crafting table tá virada pra mim, então vai ficar de cabeça pra baixo pra vocês. Ó, vou colocar aqui. Fazer virada pra vocês. A crafting table funciona também, eu acho. Tá invertida. Colocar a barra de ferro, graveto. E agora, eu vou colocar o outro graveto. E olha aqui, mano. Saiu a nossa pazinha. Eu virei um cowboy nessa fase, mano. Eu não tinha visto antes de buscar a pá. Mas, tranquilo, véi. A gente conseguiu. E, cara, vamos ver o que que essa fase nos vai pedir, né? A fase anterior foi bem difícil, mas esse aqui aparentemente é relacionado a faroeste. Então, vai ser muito mais difícil, ok? Peguei um cavalo. É um parkour de cavalo? Sério isso? Uh! Ok, é um parkour de cavalo. Gente, nossa, isso aqui vai ser difícil pra caramba, véi. E vai ficar esses caras atirando aí mesmo. Uh, boa. Tá, tô com o cavalo onde é pra tá, véi. Cara, será que tem como fazer sem o cavalo? Acho que não, né? Não, véi. Isso aqui é impossível. Nossa, cara. Mentira, mentira. Deixa eu estudar um pouco as possibilidades aqui, véi. Ó, tem que pular ali. Não tem que subir lá, eu acho, né? Ah, isso aqui eu não influenciei nada. Achei que eu ia estragar a fase dos caras ali. Aí, garoto. Tá, agora tem que vir pra cá. Nunca fiz parkour de cavalo no Minecraft, véi. Aí, garoto. Tá, dá pra sair do cavalo? Posso deixar o companheiro aqui. Beleza, beleza. Não erra nada. Aperta. Ah, mentira, véi. Como que eu vou conseguir o diamante na vida real? Como? Não é possível, véi. Mas eu vou ter que dar um jeito. Prometi pra vocês que eu vou pegar os itens na vida real. Ah, não, mano. Depois eu faço a fase de novo. Vamos lá buscar o diamante. Tamo indo lá agora, mano. Buscar os diamantes, beleza? Já recebi uma ligação aqui de um villager que tá ali na frente, mais ou menos. Ele me disse que os diamantes estão enterrados em um lugar bem específico, mano. Num cantinho lá que eu já vou mostrar pra vocês. Ó, galera. Aqui atrás de mim tem um buraco, tem uma rabina, mano. Tô com muito medo. Aí eu vou ficar no shift aqui, véi. Pra não ter perigo, véi. Tô no shift. Tô com a minha pá agora. E o villager me falou que era num lugarzinho de terra. Tá logo ali na frente, ó. Então, eu vou cavar por aqui, mano. Vamos ver se encontra. Calma, deixa eu ver aqui, véi. Meu Deus, cadê esses diamantes? Calma. Vamos lá. Se eu tô batendo em alguma coisa, eu acho. Opa! Mano. Olha aqui os diamantes. O diamante no caso, véi. Que da... Que da hora, mano. Caraca. Tá, deixa eu ver se tem mais. Tem mais, ó. Tem muito. Já pensou se a gente tivesse uma picareta de fortuna agora aqui, mano? Cara, eu encontrei quatro diamantes. Será que tem mais? Eu vou cavar mais aqui, véi. Dá uma cavadinha aqui, ó. Vai que tem mais, hein. Cavadinha aqui por cima. É, mano. Aparentemente, o villager me falou que tinha um número ímpar de diamante. Oi. Achei. Tá aqui, mano. Cinco diamantes. Que da hora, véi. É só limpar eles agora e craftar uma espada e uma picareta de diamante. Cara, é muito, muito top, véi. Então, conseguimos aqui os diamantes. Sério, muito obrigado por deixar esse vídeo até aqui, mano. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Se quer parte dois, comenta muito. Eu quero mais de 200 mil likes nesse vídeo, beleza? Então é isso, mano. Muito obrigado. Não vou dar um beijo porque eu tô com a mão suja. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.